Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Tô indo na roça aqui pessoal, pra tá pegando a câmera Parei aqui na estrada, que do nada aí começou chover Começou dar uma garoa aí, aí eu parei um pouco aqui embaixo dessa árvore aqui Esperar passar um pouco, pra poder descer até lá Tô indo pegar a câmera pessoal, vim, coloquei a câmera no bebedouro lá, no primeiro bebedouro Aquele antigo, onde a gente sempre tava fazendo vídeos Aí como tinha muito tempo que a gente não vinha aqui pra tá filmando Resolvi colocar a câmera ontem lá pra ver quais espécies estão chegando Estão indo beber água lá Vou aguardar um pouquinho aqui, se não passar Eu desço até lá pra tá mandando essas imagens pra vocês Mas a chuvinha fraca, começou agora Tava chovendo naquela direção, tava não, ainda tá, dá pra ver Agora começou aqui, uma nuvem grande aqui Vocês podem ver que é só uma nuvem mesmo aqui em cima, pra cá tá aberto Aí ela resolveu, dá uma olhada na terra aqui Ali é milho pessoal, ali é milho na roça Milho aqui tá muito bonito mesmo Graças a Deus É, o pessoal vai tirar um milhozinho aí, esse ano Quem for chegando agora e não for inscrito no canal Convida a se inscrever aí, tá deixando um like Ativando aí o sininho das notificações Dá essa força pra gente aí pessoal Ajuda a gente aí que não vamos deixar faltar vídeo pra vocês Quem gosta desse tipo de conteúdo, compartilha também Com aquele amigo que você sabe que gosta aí de De pássaros, né De tá vendo pássaros, animais aí na natureza Quem é que não gosta, né Então acompanha aí Agora eu vou A traguinha aqui tá aberta É só essa nuvem mesmo Descer até lá Chegando aqui galera Naquela árvore lá A asa branca acabou Acabou de bater asa Voou de lá Se ela tivesse bebido água na frente da câmera ali Seria bom Nunca filmei uma asa branca assim de pé Pra tá mostrando no canal Vai que hoje Seja o dia Olha o mato aí como tá Olha o mato aí como tá verde Bem na passagem aqui Onde a gente entra pra Pra chegar no bebedouro Antes vocês viram que Quando eu passava aqui Era limpo Não tinha nada de mato E hoje aí não tem nem o O lugar onde a gente Onde a gente Onde a gente passava Tudo verdinho O canto da jureti Já estamos Já estamos chegando galera Estamos chegando no bebedouro Das Das aves Aqui no No recanto das aves Como eu falei Em outros vídeos Eu ia batizar o local Aqui como O recanto das aves Espero que tenha Aparecido aí Algumas espécies Pra gente tá mandando aí no canal Chegamos aqui Nossa câmera Cherenzinho de milho espalhado Muita água Então agora É só pegar a câmera E mandar as imagens pra vocês Vou dar uma olhada primeiro Se deu bom Eu vou só fazer a troca do cartão E deixo ela aí Mais 24 horas E todas as espécies Que chegaram Todas interessadas Em tomar banho Pessoal Acompanha aí Como essa Sabiá Chegou E já entrou Pra dentro da água Lá no fundo Um tico-tico Reisinhas E ela gostou Não tem preocupação com nada Só mesmo Em se embelezar Esse casalzinho aí É de Galho de Campina Ou Cardeal do Nordeste Eles aproveitam também Pra tá se refrescando Já que eles chegaram Bem na hora Que o brilho do sol Tocou na água Já esse É o casaca de cor amarela Está à procura De alimento Ou de material Pra fazer o ninho Os ônicos que chegaram Atrás de alimento Foi o casal De rolinha branca Porque os outros Estão mesmo querendo É se refrescar Como esse Bem te vi Veja o mergulho Depois ele volta E tenta tirar O galho de campina Do local Aí dá outro mergulho E vocês acham Que foi o último Acompanhe aí Que vocês vão ver mais Esse aí É o corrupião A casaca de cor amarela Retorna E até a gralha gancão Que é chegada Só no alimento Preferiu a água Pra tá aí Se refrescando Tomando um belo banho Apega Ou ché-ché De bananeira Também Só quer saber De banho E até a gralha Assim como Tico-tico Reisinhas O macho de um lado E a fêmea do outro Todos os dois Se refrescando No meio Chega aí A fêmea Do golinho Sabiá laranjeira Chega e observa E o Bentevi Dá mais um rasante Assusta ela Aí ele vai E volta Mais um mergulho Observa mais um pouco E resolve de novo Esse é chegado Em dar mergulhos Veja só Tico-tico 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 E veja que maravilha Essa imagem Dona Jurete Chega E observa E não achou O jeito De entrar na água Procurra o pião Volta E aproveita Mais um pouquinho A gralha cancão Vai experimentar A água Para ver se está fria Parece que ficou com medo Está bem fria a água E essa imagem Sabiá branca Um galho de campina E um sofreio Esse é um corrupião jovem Percebemos pela coloração dele Que ainda está bem clarinha Quando ele fica mais velho Vai ficar bem mais escuro E esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Da folia dos pássaros no bebedouro Deixe um like e um comentário Se você gostou do vídeo Vem todos com Deus E até o próximo E não se esqueça De se inscrever no canal E ativar o sininho Das notificações E ativar o sininho E ativar o sininho E ativar o sininho Obrigado.